Falas tão bem de mim, mas hoje vai ser eu a falar de ti Melhor nem falar da bunda, I need you Tem mesmo aí, falaram pra ter cuidado, não vi Sou fã do teu todo, I need you Falaram em Panamá, falaram pra não borrar Tão isso é que se não é amor, tá tão gostoso, tipo apaixonado Falaram em Panamá, falaram pra não borrar Mas, I love you Cana speedy, né cana speedy Com duas homens ligadas, a miúda não foi do nada Até estou, really, 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 really Posso o seu best on your life for you Easy, no bitches, blimp em Panamá, baby Eu nunca acostumado a viver, se sou embora Oh, sem mentira, o veio, disseram que a mano é bom Do jeito que eu tô Oh, só ligas do CD, tem mudou Meu D3 no show, eu queria me manter no low Go shit pra quem não gostou e já não tem som Vão falar de nós, mas de mim porque de ti não sabem nem um pouco Todos, não sabem que tens os sucos, todos loucos Não sabem o que que é teu, eu estou só É te fazer feliz, única dor vai ser do parte É do outro mundo, tá contigo, tudo é bem mais claro Tão mesmo apaixonado Baby, I love you, beautiful Tão mais no rodo, prazer, dou, fizeram emoções Tá bonito eu e tu, mas feliz é beijado É até minha mulher, é minha chora Baby, I love you, baby Fala essa mãe de mim, mas hoje vai ser eu a falar de ti Melhor nem falar da bunda I need you Baby, tá em memo aí Falaram pra ter cuidado, não vi Sou fan do teu todo I need you Falaram pra ter cuidado, não vi Falaram pra ter cuidado, não vi Tão isso que cinema, tá tão Bastos, tipo apaixonado Falaram pra ter cuidado, não vi Falaram pra ter cuidado, não vi Falaram pra ter cuidado, não vi Mas, I love you Falaram pra ter cuidado, não vi Falaram pra ter cuidado, não vi Falaram pra ter cuidado, não vi Deus te abençoe.